Cementeira Aquirobita Orione Mensagem de Fé e Esperança, 3 de Março Saudação Trinitária Cementeira, sementeira, estamos na quaresma O roxo é para lembrar esse tempo de penitência, de conversão, de mudança de vida De renovação espiritual de nossa história E queremos pensar que Jesus prediz Vou dar a vida por vocês É esse Jesus que nós buscamos Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Que a graça de nosso Deus, que morreu na cruz Para nos dar a luz da eternidade Esteja sempre convosco Bendito seja Deus, que nos reuniu na hora de Cristo Falai, Senhor Proclamação do Evangelho O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Proclamação da Boa Nova de Jesus Cristo Segundo Mateus Glória a vós, Senhor Eis que estamos subindo para Jerusalém E o Filho do Homem será entregue Aos sumos sacerdotes e aos mestres da lei Eles o condenarão à morte E o entregarão aos pagãos Para zombarem dele Para flagelá-lo e crucificá-lo Mas no terceiro dia Ressuscitará Palavra da salvação Glória a vós, Senhor Para entender a palavra de Deus Claro Vós podeis beber do meu cálice Tem certeza? Pergunta Jesus Porque o cálice é amargo Mas é o cálice da vida Da força Da fé Esse discurso de Jesus Eu vou morrer por vocês É um discurso que faz mal aos seus discípulos É um discurso que faz mal àqueles que o amam Mas ele predisse a sua morte Porque estava anunciada Na sua profecia Nas profecias antigas Na sua forma de viver Ele estava vivendo de uma forma dolorosa Para os discípulos Ele estava vivendo de uma forma Muito, muito difícil de entender No confronto com as autoridades Nos ensinamentos Que iam contra as leis Aquelas leis que só serviam para os interessados Que eles não moviam um dedinho Que eles nunca praticavam Essa lei É a lei de Jesus Que Ele quer mudar em nosso coração Vamos pedir a Deus Que a gente também beba do cálice de Jesus Que é o cálice da partilha O cálice da vida O cálice da bondade Vamos também Assumir a cruz de Jesus Porque Ele morreu De braços abertos Não vamos cruzar as nossas O mundo espera por nós Amém Oração do Ângelos O anjo do Senhor Anunciou a Maria E ela concebeu o Espírito Santo Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Eis aqui a selva do Senhor Faça-se em mim Segundo a vossa palavra Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém E o verbo de Deus Se fez carne E habitou entre nós Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Rogai por nós Santa Mãe de Deus Para que sejamos dignos das promessas de Cristo Pai nosso que estás no céu Santificado seja o vosso nome Venha a nós ao vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair de tentação Mas livrai-nos de noar Amém Pensamentos espirituais de São Luís Orione Escutemos para concluir O pensamento De nosso pai espiritual São Luís Orione Escreverei minha vida Com as lágrimas E com o sangue O Senhor me dará forças E sua ajuda Não obstante Os desafios da vida Contemos sempre Com a graça E a força de Deus Para tanto Peçamos a sua bênção Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre seja louvado Ave Maria E a força de Deus